Bem-vindos novamente aos vídeos preparatórios para o estudo HTML5 e neste vídeo vamos aqui criar as condições para podermos avançar no nosso estudo. Como podem ver, eu estou a utilizar neste caso uma máquina que é o sistema operativo Windows 7. Tenho apenas dois browsers instalados, irei instalar um terceiro browser, neste caso o Firefox. Vou também mostrar aqui rapidamente neste vídeo como obter o Notepad++ e vamos criar aqui as condições para podermos depois durante os próximos vídeos desenvolver as nossas aprendizagens relativamente ao HTML5. Ora, em primeiro lugar vamos aqui tentar procurar o Firefox. O Firefox é um outro navegador, neste caso em português de Portugal. Ok, vamos aqui clicar, é o Mozilla. Vamos transferir. Ok, vamos aqui transferir e instalar este browser. A importância de termos diferentes browsers instalados já foi referida no primeiro vídeo. Uma vez que a tecnologia HTML5 está ainda a ser desenvolvida, o que vai acontecer é que há determinadas funcionalidades que não são suportadas por determinados browsers. E portanto vamos ter que ter aqui alguma paciência para conseguirmos então testar ao máximo o que o HTML5 nos pode oferecer. Eu estou aqui a iniciar o Firefox. O Firefox estou aqui a prepará-lo de forma a que ele fique aqui preparadinho para o meu estudo. Ok, não vou agora estar aqui a configurar o Firefox, apenas pretendo que ele fique aqui instalado. A única configuração que eu irei aqui procurar fazer é fazer com que ao abrir o Firefox ele abra com uma página completamente em branco. Ok, portanto, dessa forma nós, ao abrirmos o Firefox ele irá abrir certamente em branco. Ok. Temos então aqui o Google Chrome também. Neste caso não abre com a página em branco, mas não há problema. E temos também o Internet Explorer. Ok. Vamos aqui definir No. Ok. No, 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 no. Ok. Ele ainda está aqui a abrir. Muito bem. Depois, relativamente ao Notepad++, é uma ferramenta gratuita que facilmente poderão encontrar, pesquisando no Google, por Notepad++. Ok. Irão entrar no site e imediatamente terão acesso à versão de download. É, como disse, uma ferramenta gratuita que na prática amplia substancialmente as funcionalidades do bloco de notas, que é a ferramenta absolutamente necessária para podermos testar e verificar como é que funciona aqui o HTML. Isso não querendo dizer que não tenhamos necessidade de vir a utilizar outras ferramentas, nomeadamente para tratamento de imagem, tratamento de som, etc. No entanto, para o início do estudo, bastará descarregar o Notepad Installer. A instalação é extremamente simples e, como podem ver, o Notepad++, que ainda aqui tem resquícios de outros exercícios, é um programa de edição de texto, de fecheiros de texto normais, mas com um conjunto de possibilidades, nomeadamente o facto de nós podermos definir templates, neste caso podermos escolher qual é o tipo de linguagem em que estamos a programar, e automaticamente estes templates irão colorir os textos, de forma a que nós tenhamos aqui uma organização com uma leitura mais simplificada. Finalmente, antes de terminarmos este vídeo, vamos aqui criar condições para que tenhamos uma pasta onde vamos descarregar ou depositar todos os fecheiros dos nossos exercícios. Neste caso, vamos aqui ao nosso C2Pontos. Eu tenho uma pasta designada por Exercícios, onde irei criar aqui uma New Folder, chamada HTML5, e dentro da qual eu irei então depositar todos os exercícios que formos fazendo ao longo destes vídeos. E temos assim, desta forma, criada todo o espaço de trabalho necessário para o início do estudo do HTML5.